Você já pensou como os seres vivos surgem? Esse vídeo tem como intuito discutir um pouco sobre a origem dos seres vivos de acordo com a visão científica. Então se liga e vem pra essa aventura. Então nós temos uma primeira pergunta aqui. Como você acha que a vida surge? Cientistas acreditavam até meados do século XIX que seres vivos eram gerados através da matéria bruta, isto é, inorgânica. É isso mesmo que você escutou. Então, cobras eram geradas do lodo dos rios e esse pensamento recebe até um nome especial. Hipótese da geração espontânea ou da biogênese. Tá, mas e o que será que acontece se eles mudarem de ideia? Temos aqui três nomes importantes. Hatch, Spalanzani e Pasteur. Esses cientistas corroboraram com seus experimentos a teoria da biogênese, ou seja, a vida originada de um ser vivo pré-existente. Vamos começar com Hatch e seu experimento com vermes, moscas e decomposição. Hatch tinha como hipótese que os vermes encontrados em cadáveres não eram originados a partir dos corpos em decomposição, mas sim da eclosão de ovos postos por moscas. Colocando pedaços de carne crua dentro de frascos e deixando alguns frascos cobertos com gás e outros frascos completamente abertos, Hatch observou, após algum tempo, que nos frascos abertos havia presença de lápis, mas nos frascos cobertos não havia vermes. Dessa forma, Hatch corrobora sua hipótese, pois, de acordo com a hipótese da abiogênese, os vermes deveriam ser encontrados em todos os frascos, já que a carne, em decomposição, era quem gerava esses seres vivos. Sabemos que nos frascos de Hatch não havia lápis, mas e quanto aos seres microscópicos, como as bactérias? O experimento de Hatch não provava que seres microscópicos não eram originados através da matéria inorgânica. Mas é aí que entra Spalanzani. Esse naturalista italiano, em seus experimentos, colocou substâncias nutritivas, denominadas força vital, em balões de vidro, submeteu-os à fervura e, em seguida, com o próprio maçarico, derreteu o vidro celandos. Após algum tempo, observando no microscópio, Spalanzani não observou nenhum micro-organismo, corroborando a hipótese da biogênese. Entretanto, na época, outros estudiosos contestaram os experimentos de Spalanzani, afirmando que o mesmo ferveu tanto caldo nutritivo que fez com que ele perdesse suas propriedades e que o ar dentro dos balões também não era favorável. Quando parecia que a hipótese da biogênese nunca iria ser aceita, surge Pasteur, também conhecido como cientista da pasteurização. Cá para nós, Pasteur veio fazer justiça a Spalanzani. Fazendo experimentos com balões de vidro e infusões, esse cientista ataca onde Spalanzani foi atacado. Pasteur deixou o pescoço do balão curvo e mantido aberto, sendo chamado de pescoço de cisne. No balão intacto, os micro-organismos não conseguem chegar ao líquido nutritivo e estéreo, após ser fervido adequadamente, pois ficam retidos no fílcro formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço do balão após o resfriamento. O observado desses experimentos foi que nos vidros com pescoços quebrados, os micro-organismos apareceram, enquanto nos ocros que estavam intactos e em contato com o ar, nenhum ser vivo foi observado. Esse foi o checkmate, o fim da força vital e a corroboração da hipótese da biogênese.